O presidente nigeriano Goodluck Jonathan ordenou uma ofensiva militar para destruir com o grupo terrorista Boko Haram e libertar as mais de 200 meninas sequestradas desde o dia 14 de abril. O presidente fez o pedido durante seu discurso à nação no dia da democracia na Nigéria. Goodluck Jonathan prometeu uma guerra total contra o terrorismo e descartou a negociação como via para alcançar a paz. Estou decidido a proteger nossa democracia, nossa união e a nossa estabilidade política. Vamos travar uma guerra total contra o terrorismo. A proteção de vidas não é negociável. Jonathan afirmou que autorizou as forças de segurança a usar todos os veículos de imprensa para cumprir esse objetivo e livrar o país dos extremistas. O presidente, porém, não apresentou dados sobre a ofensiva. Em relação às meninas sequestradas na cidade de Chibok, o chefe de Estado assegurou que compartilha uma profunda dor e ansiedade de seus pais. Em discurso, ele prometeu fazer todo o possível para resgatá-las. O governo de Chibok informou que o grupo islamita libertou quatro das menores. Informações locais apontam que as meninas que conseguiram escapar. Com elas, já são 57 as que conseguiram evitar o cativeiro. As autoridades locais calculam que ainda há 219 garotas detidas. Na segunda-feira, o exército da Nigéria afirmou que havia localizado as jovens, mas que não podia revelar seu paradeiro por motivos de segurança, nem usar a força para libertá-las. Saúde! Saúde! Saúde!